E aqui no Brasil, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Franz Timmermans, se reuniu com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Entre os assuntos, a próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP28, que será realizada no fim do ano em Dubai. O alto executivo da União Europeia também esteve com a ministra Marina Silva. Eles discutiram medidas para reduzir o desmatamento e promover a economia sustentável.